Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui ao Bande Cidade 1ª edição. Olha o período que antecede o início das aulas nas universidades, aumenta em até 30% a procura por imóveis para estudantes. É mais um fator que ajuda a aquecer o setor. O Johan veio da Bahia para estudar em Curitiba. Há mais de um ano, ele mora em um apartamento de dois quartos com aproximadamente 60 metros quadrados. É justamente o perfil que ele procurava por ser próximo da sua universidade e do local de trabalho. É, eu queria uma coisa que fosse mais no centro da cidade mesmo, né, para já resolver problemas de locomoção, assim, não precisar ficar pegando ônibus. Segundo essa especialista, este é o período que normalmente antecede as matrículas. E muitos alunos que vêm de outras cidades e estados para morar em Curitiba procuram por esses imóveis, ou seja, menores e mais funcionais. Gente, a localização é o principal, né, então são imóveis que ficam próximos às regiões, então o estudante não tem tanto deslocamento. A maioria deles já é pronto, então já tem uma mobília, já facilita, então é a praticidade que os pais procuram para esses estudantes aqui. A outra vantagem que atrai esse público são as facilidades oferecidas nesta modalidade de locação. Os fiadores dos imóveis a ser locado podem ser os próprios pais dos estudantes, cabendo ao aluno apresentar somente o comprovante de matrícula. Segundo o estudo realizado pelo IBGE, o número de pessoas que vivem de aluguel vem crescendo aqui em Curitiba. De cada quatro moradores da cidade, um vive em imóvel alugado. Só para se ter uma ideia, em 2016, um total de 22% dos imóveis da cidade eram alugados. Em 2022, esse índice aumentou para 26%. No total, são 193 mil imóveis locados em Curitiba. Além do processo de locação ser mais facilitado para os estudantes e o mercado estar favorável, os proprietários dos imóveis também têm bons motivos para disponibilizar seu bem para locação. É uma locação que praticamente não tem inadimplência, né? É uma locação segura que os pais acabam controlando esse contrato de locação. E a Comissão de Educação do Senado Federal aprovou uma proposta que prevê a possibilidade de estudantes com dívidas do FIES é saudar em parte dos débitos prestando serviço público. Mais da metade dos beneficiados pelo FIES tem alguma parcela em atraso. Segundo o governo, a dívida ultrapassa 11 bilhões de reais. Nesta terça-feira, a Comissão de Educação do Senado aprovou um projeto que pode ajudar parte desses estudantes e profissionais formados que ainda não conseguiram quitar os débitos. O projeto prevê o abatimento das dívidas pela prestação de serviços públicos. A princípio, nas áreas de saúde, educação e assistência social. Cada semana de trabalho, quitará uma mensalidade em atraso. A proposta original perdoava todas as dívidas, mas essa nova exigência foi incluída. Isto é bom também para os estudantes, porque muitas vezes formados ainda não têm a possibilidade de terem uma renda segurada, mas poderão prestar serviços nesse sentido. E, ao mesmo tempo, ter a sua regularidade fiscal assegurada. O projeto ainda precisa passar pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e pela Câmara dos Deputados. Esse advogado especialista em direito administrativo defende que a proposta seja aplicada também a estudantes e profissionais de outras áreas. Permitir com que esses profissionais, advogados que atuem em prol de pessoas em uma situação de risco, sem remuneração, ou engenheiros e outros profissionais que atuem em processos mais ligados ao fim social, tenham também esse abatimento, porque justifica ele até por uma questão de tratamento igualitário com professores e médicos, ter também esse retorno para a sociedade. Depois do intervalo, temporada de verão no litoral deve receber cerca de 4 milhões de turistas. A gente volta já, já. Estamos de volta com o Bande Cidade 1ª edição. Olha, 4 milhões de turistas. É o que espera o governo do Paraná na temporada de verão deste ano nas praias paranaenses. A temporada promete ser a mais movimentada da história do Paraná. Nós estamos resgatando o litoral paranaense, que por muito tempo ficou abandonado e hoje passou a ser uma grande referência para o Brasil. Tanto é que nós estamos com a expectativa de receber 4 milhões de turistas em 90 dias. O efetivo do Corpo de Bombeiros passa a contar com 100 guarda-vidas, aproximadamente 680 bombeiros militares, espalhados na Ilha do Mel, Morretes, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. Na costa noroeste e oeste, são 59 homens, totalizando 30 milhões de reais somente no reforço do efetivo, compra de equipamentos e em treinamentos. As polícias estão preparadas para atender essa demanda. Obviamente que temos problemas com perturbação de sossego, embriaguez ao volante, mas as polícias, em especial a polícia militar, estão preparadas para orientar e para fazer frente a essa demanda. Também foi montada toda uma estrutura da polícia científica, da polícia civil e da polícia penal para dar suporte a toda essa estrutura. A polícia civil também auxilia na segurança com a atuação de 230 servidores, além do reforço das aeronaves. Em todo o litoral, devem ser feitas orientações sobre denúncia de crimes e confecção de RG. Neste ano, o destaque vai para a programação cultural, que vai contar com 27 shows nacionais em arenas instaladas em Matinhos e Pontal do Paraná para todos os turistas aproveitarem a temporada. A agenda vai do dia 12 de janeiro a 24 de fevereiro. A ordem do governador foi criar um círculo virtuoso de turismo, cultura, esporte, todo o governo, para beneficiar a economia. É dessa forma que o governador acabou de falar que nós vamos ter o melhor litoral do Brasil. Na área da saúde, a preocupação é com a Dengue. Agentes de endemia devem visitar as casas e orientar os turistas. Uma ação integrada do governo do estado, que visa aprimorar a infraestrutura das praias, garantir além da saúde, segurança e lazer aos turistas e moradores. Teremos esse ano, além dos helicópteros, um avião King Air, que pode fazer resgate noturno. E hoje foi feita a entrega de mais quatro ambulâncias, zero quilômetro para o SEAT, que ficarão não só de reforço durante a Operação Verão Maior, mas ficarão em definitivo nos municípios paranaenses aqui do litoral. E os hotéis de Foz do Iguaçu já estão preparados para receber os visitantes durante as festas de fim de ano. A opção de hospedagem é que não vai faltar. Uma experiência de descanso e lazer. Este hotel em Foz do Iguaçu acaba de completar um ano. A decisão de investir na cidade foi pensada e planejada. A mão de obra não é suficiente que a gente tem hoje, né? Então, a contratação de mão de obra extra, a geração de empregos, né? A gente tem investimentos importantes acontecendo na cidade, né? Ao mesmo tempo. Também que impactam diretamente nessa área do turismo. Então, para os visitantes e para os empresários do turismo, é um momento muito positivo. Falando das festas de fim de ano, dados do Sim de Hotéis mostram que a média de ocupação hoteleira em Foz já passa dos 60% para o Natal. E os resorts são os mais procurados, com 70% de ocupação, seguidos por hotéis de 5 estrelas e 4 e 3 estrelas, respectivamente. Quando a viagem é em família, o que se espera é de um hotel que ofereça mais espaço, ambientes confortáveis para todo mundo. Este hotel em Foz do Iguaçu já está praticamente com todos os quartos reservados para Natal e Ano Novo. Mas ainda tem algumas unidades e o que os hóspedes querem é isso, conforto. Claro, uma cama confortável, um bom lugar para dormir, bastante silêncio. E eu acho que é isso. Conforto para os pais e filhos. Atividades recreativas têm sido diferencial. No Natal, a gente tem o Papai Noel, tem a entrega dos presentes. As famílias podem deixar aqui as crianças na recriação. Então, os adultos conseguem curtir um pouquinho também da estada, enquanto as crianças se divertem. A terra das cataratas é lugar de diversão e, claro, de amor, para encerrar e começar bem novos ciclos. A gente conseguiu visitar os parques com conforto, com segurança, para trazer as crianças. Foi muito bom. Eles estão deixando a gente com mais vontade de voltar. Até pela proximidade, com malha aérea, aqui para a Foz, que está muito bem servida, ela torna mais atrativa a volta para cá. O Bande Cidade faz um intervalo e a gente volta já, já. Curitiba foi eleita pela terceira vez a capital mais excelente do Brasil. Além de Curitiba, outros quatro municípios paranaenses também venceram em suas categorias. O título de capital brasileira mais eficiente com a melhor gestão pública foi entregue pelo vice-presidente Geraldo Alckmin ao vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, em Brasília. A capital paranaense é tricampeã do prêmio Bande Cidades Excelentes. Na terceira edição, Curitiba ganha pela terceira vez, então 100% de aproveitamento o nosso tricampeonato e mostra que nós estamos investindo corretamente o nosso orçamento, fortalecendo o SUS curitibano, educação criativa, sustentabilidade, energias renováveis, agricultura urbana e estudando, estamos estudando os critérios que esse prêmio tem colocado, fazendo com que a gente possa aperfeiçoar toda vez. A premiação considera excelente a cidade que oferece o que há de melhor em qualidade de vida. Curitiba, mais uma vez, teve a maior média entre as capitais brasileiras, foi a vencedora na etapa nacional, em que concorreu com Vitória e Belo Horizonte. São os nossos 600 aplicativos para uso da população, são os nossos programas de sustentabilidade e de segurança alimentar e de saúde efetiva, inclusive com o aplicativo de saúde e com consultas online, que tornam a cidade boa para quem vive. Na etapa estadual, Curitiba venceu em dois critérios. A escolha dos vencedores é feita com base em sete pilares. A pontuação geral no IGMA, governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Outros municípios do Paraná também ganharam o primeiro lugar em outras categorias. E Vaiporã ficou com o primeiro lugar em saúde. Paraíso do Norte levou o prêmio por governança. E Pinhais, na região metropolitana e São Manuel do Paraná, foram as cidades vencedoras em sustentabilidade. Pinhais, a cidade mais sustentável do Brasil, pois nós trabalhamos fortemente, servidores, nossas equipes, nossa população contribui. Esse é o caminho certo, pois uma cidade sustentável é uma cidade que trabalha para cuidar das pessoas. 100 crianças da Rede Municipal de Ensino estão tendo contato com a horta de um hospital aqui de Curitiba. Aprendem desde cedo qual a importância da relação dos alimentos com a saúde. É com a mão na terra que eles aprendem desde cedo a fazer boas escolhas. Quando você come muito doce, isso prejudica até seus dentes, que podem secarem por causa dos muitos doces e a sua alimentação não fica saudável. Os legumes e as verduras fazem bem para a nossa... Tipo, a cenoura faz bem para a visão, faz bem para o cabelo e para o corpo. Então, é sempre bom comer um pouco de alimentos saudáveis. Teve gente que pegou gosto pelo cultivo e já domina todas as técnicas. Ler, você tem que cuidar dele como se fosse um filho, fazer tudo isso e daí depois colher. E se você fizer tudo certo, vai estar bom. Cerca de 100 alunos da Rede Municipal de Ensino de Curitiba tem contato com a horta, que é de um hospital. As crianças aprendem todos os processos, desde preparação da terra à colheita. Primeiro dentro da própria missão do hospital, de cuidar as pessoas com tudo, a sua vida é nossa prioridade, é trazer essa experiência para as crianças e também dar um benefício para as suas próprias famílias, levando alimentação saudável, enfim, todos esses conceitos. Depois de tanta dedicação na terra, os alunos encerram as atividades desse ano em uma grande festa, com direito a pula-pula, pinturas e outras brincadeiras. Só que, mesmo com tantas opções de atividades, algumas crianças não conseguem evitar uma espiadinha lá na horta. Então, para eles, o que eles aprendem aqui, eles podem estar levando para a sala de aula e também para as famílias. Quando eles colhem, eles levam a alimentação para casa. Como eles mesmo comentam, né? Eles veem os vizinhos, às vezes, plantando e eles não tinham essa oportunidade em casa. Aqui eles conseguem levar para a família e incentivá-los também. Eu acho que é mais gostoso, porque é colhido na hora aqui, daí você leva para casa e come. O Bande Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua atenção, pela sua companhia. Uma ótima tarde.